Oi amas loucães, que é desse jeito normal, que é de paraquedas, então se inscreve para fazer loucura no tempero da sua vida E antes que comentem, sim, eu ainda tô com a voz muito rouca e foi por isso que a gente não teve vídeo na sexta-feira Antes de começar o vídeo, você que é novo, caiu aqui literalmente de paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades e deixa muito like nesse vídeo Porque esse like me ajuda, me incentiva e é de graça, também não cai o dedo Então é sucesso Galera, vocês sabiam que é possível ganhar até mais desse valor trabalhando em casa e investindo apenas R$127 Eu trabalho com as redes sociais, vou deixar aqui na tela os meus resultados, que são meus, são reais E se você quer saber como tudo isso, clica no segundo link da descrição Então bora deixar de enrolação e bora lá começar o vídeo O vídeo de hoje é mais um Truques Escondidos no A30 Mas você pode estar tentando aí em toda a linha A, se você tem o A10, o A10S, o 20, o 30, o 50 Enfim, você pode estar tentando o que eu creio que também funciona Tá certo? Então vocês contam pra mim aí nos comentários Lembrando que tem outros vídeos de Truques Eu vou tentar deixar aqui no card o primeiro vídeo que eu fiz Eu já fiz outros dois vídeos, então esse aqui é o terceiro já Porque vocês gostam muito desse conteúdo Mas antes, correm lá no meu Instagram, que é esse que tá na tela Eu sou bem presente com vocês nos stories Então me sigam bastante por lá pra vocês ficarem por dentro Receberem o conteúdo todo em primeira mão, tá certo? O primeiro truque que eu vou ensinar pra vocês É pra aquele pessoal que ama dormir ouvindo música E sempre acorda numa música estranha Que você nem gosta, tá todo perdido, sabe nem o que tá acontecendo Galera, vocês sabiam que tem como você programar o Play Música Pra ele desligar em determinado horário que você acha que já vai estar dormindo? Então eu vou mostrar pra vocês como É muito simples, vocês vão entrar lá no Play Música Vocês vão vir aqui nessa barrinha Configurações E vão vir aqui em Timer de Suspensão E aqui vocês podem pôr a hora que vocês acham que já vai estar dormindo Meia E põe em Iniciar E pronto, você pode ouvir sua música tranquilo Pra desativar é só você vir aqui em Cancelar Time O segundo truque é que tem como você ativar aquele filtrozinho Que não vai prejudicar tanto a sua vista Que às vezes você tá com dor de cabeça Não quer que aquele brilho todo do celular fique na sua cara Sem precisar baixar o aplicativo No próprio celular tem ele Mas eu vou mostrar pra vocês como ativa o filtro azul Pra ativar é muito simples Você baixa a barra Baixa novamente E toca aqui em filtro azul Se você pressionar você consegue regular a opacidade Se você puxa pra cá vai ficar bem mais É... Laranjado Se você puxar pra cá fica tipo sem nada Gosto de deixar aqui assim Outra coisa que faz pouco tempo que eu descobri É que tem como a gente descer a barra do celular pela digital Então se o seu celular tem a biometria lá atrás Você consegue tá descendo a barra e subindo também com a biometria Eu vou mostrar pra vocês Prestem atenção aqui ó No espelho onde tá a digital do meu celular Eu vou passar o dedo Fazendo esse movimento pra baixo E vai descer a barra ó Pra subir também da mesma forma Então ó É muito simples Você passa assim ó Vai subir ó Lá no espelho E ela vai descer Outra coisa que acontecia muito E me irritava bastante Era quando você tá com o celular no bolso Tá com o celular guardado E ele começa a ligar Mandar mensagem Ficar tentando desbloquear E gente isso acabou É... Agora é possível você ativar uma proteção Pra quando o seu celular tiver no escuro Ele não mexer sozinho Tipo quando o celular tá no bolso No escuro É... Ele vai ativar essa proteção Pra que não fique Facendo aquelas chamadas Mandando mensagem Vou mostrar pra vocês Como que ativa essa função toque Pra ativar o proteção contra o toque acidental Vocês vão vir aqui nas configurações E vocês vão pesquisar Proteção Já vai aparecer aqui ó Contra toque acidental Vocês clicam E aqui ó Se tiver desativado Vocês vão ativar E pronto Seu celular já vai estar protegido Quando tiver no bolso Ou em qualquer lugar escuro Pra quem é fã De personalização de celular Tô certeza que você vai Amar essa dica Que tem como você personalizar O relógio do seu celular Sem precisar baixar nada Gente É muito simples E tem cada opção linda Pra você mudar O estilo do seu relógio Vocês vão vir novamente Nas configurações Vão pesquisar aqui Por estilo E já vai aparecer aqui ó Estilo de relógio Vocês tocam E aqui vocês vão vir Em estilo de relógio Aí aqui tem como vocês alterarem Pro All on display Ou Pra tela de bloqueio Você escolhe Aqui Tem vários estilos Olha Você tem como alterar A cor Também Tenho certeza que eu me lascaria Eu não saberia nunca A hora nesse daqui E tem como também Você baixar Do Galaxy Trames É Tem como você mudar A cor aqui Como eu falei Ó Tem como vocês porem Especies assim Que são várias cores Escolher uma cor Também Aqui Paleta de cores Enfim E aqui no All on display Também aquela telazinha Que eu já ensinei pra vocês Aqui também tem como vocês escolherem Estilo do relógio O meu Que eu escolhi Foi esse Que fica uma foto E o A hora e a data E a bateria E por último Muita gente Muita gente Eu tenho certeza Que você já pensou Se é possível Você ter dois WhatsApp Dois Facebook Dois Snapchat Gente Sim É possível Você ter dois Aplicativos No seu celular Sem precisar Baixar um outro Aplicativo pra isso Só que a gente Vai ter que ver Lá nas configurações Qual aplicativo Do seu celular Vai ser compatível Com esse recurso Do seu Android Tá certo Mas eu vou mostrar pra vocês Que cara Eu fiquei muito surpresa Com esse truque Pra esse truque Vocês vão vir Lá nas configurações E vão pesquisar aqui Por recursos avançados Toca aqui Vocês vão procurar aqui Por Dual Message Toca E aqui são os aplicativos Disponível Para ter duas contas Separadas No mesmo celular Então tipo Os aplicativos disponíveis Aqui são só O WhatsApp O Facebook E o Message No seu celular Então você vê aí Digamos que você Quer um outro WhatsApp Você vai tocar aqui E aqui já vai dar A opção pra você Instalar E você vai ter Dois aplicativos Quero pedir pra vocês Me seguirem lá No Instagram Que é esse aí Que tá aparecendo Na tela pra vocês Lá eu posto Várias fotinhas Challenges Várias fotinhas Challenges Então corram lá Pra me seguir Eu sou bem presente Com vocês Lá nos stories E galera Foi basicamente Esses truques Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quero agradecer Desde já Pelos 13 mil Muito, muito Obrigada gente E é isso Super beijo Deixa muito like Se você não deixou E se inscreve no canal Pra você não perder Os outros conteúdos Tá certo? Mega beijo E tchau tchau Até os próximos vídeos